Super Pop Limão O poder do limão a brilhar de geração em geração O verão de São Martim antecipado deixou-nos hoje Portugal praticamente livre de nuvens. As temperaturas também subiram, mas já lá vamos. Enquanto as altas pressões preferem a costa mediterrâneca, as baixas pressões parecem estar definitivamente instaladas por todo o resto da Europa, arrastando a chuva e as nuvens para a maioria dos países. Cá está, hoje só a zona mediterrâneca escapou aos aguaceiros. De resto, toda a Europa foi atingida por eles. Como é natural, aliás, nesta época do ano. As regiões mediterrânecas voltaram a bater o recorde das temperaturas europeias, com médias de 20 graus. Temperaturas muito mais baixas no Norte, no Ártico, a média foi de 0 graus. O anjo de nevoeiro está de soalheiras, porque a auditada confirmou-se e ao meio-dia o sol brilhou por todo o país, apesar das nuvens. As temperaturas variaram entre os 16 e os 23 graus. Durante a madrugada, as nuvens vindas do Atlântico vão atingir o Norte do país. Vão também registar-se alguns períodos de nevoeiro, nas regiões beirãs e no Alentejo. Não vai estar tanto frio como na noite passada, e a temperatura mínima será de 7 graus entre as os montes. Amanhã de manhã, as nuvens vão persistir nas regiões a Norte do Tejo, e o nevoeiro afetará o centro do país. Temos aqui soalheiro só no Alentejo. E se arrumou o guarda-chuva, fez mal? Pois é, parece que a chuva vai mesmo voltar e é esperada já amanhã à tarde no Norte do país. Muito sol, só na costa alentejana. E as temperaturas vão variar entre os 17 e os 24 graus. Tempo seco, apesar das nuvens, amanhã na Madeira e em Porto Santo, com o vento a superar fraco do Sudoeste e a temperatura máxima de 24 graus. Muitas nuvens nos Açores e chuva nas ilhas do Grupo Oriental. Curiosamente, a temperatura do ar será inferior à da água do mar. A média em todas as ilhas rondará os 18, 20 graus. Resumindo as nossas previsões para amanhã, esperam-se muitas nuvens por todo o país e chuviscos em Viana do Castelo e no Porto. A temperatura máxima será de 24 graus em Beja. A chuva vai continuar a afetar algumas das principais capitais europeias e é no Mediterrâneo que o sol vai brilhar mais, com o Mercurio a subir aos 23 graus em Atenas. E como é habitual à segunda-feira, aqui ficam as previsões para o resto da semana. Aqui está, as temperaturas vão descer e a chuva vai mesmo voltar, alastrando a todo o país gradualmente. Na quarta e na quinta-feira vai ser assim. Na sexta, além da chuva, espera-se trovoada nas regiões beirãs. E se quiser sair durante o fim de semana, já sabe, não se esqueça do guarda-chuva. Oh, piloto! Piloto, meu boquê! Piloto! Ai, 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 isso não se faz piloto. Oh, Super Pop não, filha. Há sempre muita falta. Não vais poder passar sem ele. É o único desencordar a goiça sem esforço e a deixa sempre limpa e brilhante. Oh, mãe, até parece que vou casar com o Super Pop. Super Pop Limão. O poder do limão a brilhar de geração em geração. Tira, tira! As apresentadoras da meteorologia são vestidas por coca.